Pessoal Vamo matar aqui o... Matar o... Guip Dragon Continuando aqui eu sou o level 1 Continuando sou o level 1 É... não sei o que... Nossa... Eu não sei se eu coloco... Acho que eu não vou colocar não Eu vou tomar dano Droga Ai Eu liberei o atalho Não é pra cá não Será que 5 potes suficientes pra matar o Guip Dragon Eu não sei Já matei o mago também que buffou O... 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 O dragão lá, muito louco Tem como chamar o sol level, só que eu não vou chamar não Porque... Fica muito buffado esse bicho Sozinho não ta de boa Eu quero ver que eu decine Corre, 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 corre Vai calar o rabo dele Vai calar o rabo dele É agora? Não Vai sair arrastando Basta esse rabo, filho da puta Vai calar o rabo dele Ai caral O rabo dele não toma mais A bala ele não toma mais Nossa, fumacei da porra Ah, tá de brincadeira que vai bater Rola Não posso abusar da estamina Porra Não tem que deixar a estamina pra... Esquivar Que o agarrão dele que é uma merda Não, bate a cara no chão Mora corno Caraca, pegou velho Ele ta indo pra onde? Pô, queria destacar o sangramento nele Mas não vai não, velho Só vou bater nesse bicho quando ele... Bater a boquinha no chão ó... Sapateou... Não tem rabo, filho Desculpe... Tentou muito, mas não tem rabo. Não contou aquilo. Que isso? Vai vomitar essa porra? Não. Deixa eu ver. Vamos atentar ao movimento dele. Vamos vomitar. Ah, vai não. Não foi ele abrindo a... A boca. Dá para dar mais na pareda. Não deu. Errou, velho! Vamos, Cracudo. Cracudo não é personagem. Pegou. Ah, pegou. Acho que contou que eu não bate não. É muito chato do toque esse bicho, velho. Muita vida que ele tem, velho. Ele é muito resistente, velho. Ele é muito resistente, velho. Ele é muito resistente, velho. Se pá, ele é... Não, não sei se ele é mais resistente que o mais. Mas o menos tem uma vida da porra também. Sem rabo, velho. 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 Tinha umas três... Umas duas séries de porrada. A gente mata ele. Agora fodeu que tá seguindo a gente. Fodeu meu que tá bem colado, velho. Mora, filho. Faça mágica aí e bate a cara no chão. Você vai ficar me seguindo mesmo? A gente só vai me seguir. Caraca. Tá louco. Batei no joelho. Toma aí, ó. Sai daí! Sai daí! Caraca! Porra, tá muito perto. Pô, agora ele vai começar a ficar nessa. Ah, tá. Mais uma. Mais uma! Mais uma! Mais uma! Tchau! Tchau! Tchau, tchau! que a gente não vai usar essa chave, que a gente não vai pelo caminho convencional mesmo não sou louco não to louco vamos usar logo a Homeward se ta aqui vamos para voltar para rapaz, eu vou não da para ir por aqui eu vou vou usar até o escuro, que aqui é mapa chato não sei se da para upar mais a arma, deixa eu ver se da para upar deixa que da mais não, tem que pegar a Largue Ember caraca, bicho conseguiu acertar velho filho da puta rapaz, os cachorros brother tem que ter a Largue Ember eu não sei se tem que... não eita, eu vou morrer para esses caras, é sério? vou, eu vou morrer sabia velho, porra o cachorro me seguiu velho ahhh que merda a gente só vai conseguir a... Largue eu acho que é... o josea larga olá em... vai de tal a lesmia drop ela drop a verde, ou é a verde que ela drop, eu nem sei mais parece que agora vai dar certo viu que não foi atingido para o cachorro agora vai não, não posso morrer de pegar minhas almas, não, 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 não ó os bicho tá caindo do céu velho sai da frente diabo puta que pariu velho tá... Tá uma merda Tem muito bicho Não, eu não vou fechar a live E agora Eu vou fechar e fare link Que o tempo já tá acabando Mas é meu tempo, né Com licença aí, moço Ah, você não mata o bicho Porra, velho É muito, velho Dava pra ruxar, velho Só que o boneco é retardado, velho Ele fica preso num holo, velho Porra, o bicho é seco, brother O bicho é puro osso, tá ligado Aí, velho, qual a dificuldade Nem vou pegar aquele item, velho Foda-se Só quero ir embora Ó, esse aqui eu quero Agora a gente vai matar Quilega Agora não, né Quando eu fizer Essa mulher vende lá É de porra nenhuma Agaboda 12,50 Eu posso morrer agora, né Pelo amor de Deus, velho Rapaz, é meu histórico aqui De morte Eu morri mais de fare link Que pra qualquer boss, velho Veste Mas que só com O André mesmo Ó, o pessoal lá Tá rezando Rapaz, eu não sei Eu tava vendo Antes de matar Antes de ir pra Sem foto Matar logo O pinwheel, velho Poupar mais Esses flex Porque só levam Com Dez Potes Num host Tem smog Vai ser foda, velho Ah, só não tomar dano Pô, mas Sei lá, velho O problema é que Com essa arma aqui É muito lenta, ó Só nesse tempo aqui, ó Ai, mas Só usar Eu tava usando Two hand Contra O O Bichinho lá Tava, tava, tava Agora que eu lembro Ah, agora eu posso Ah, agora eu posso Ah, agora eu posso Yes Eu preciso de dois Onde é que eu vou arranjar dois Precisamente Charge Mesmo Já compro Cresto Apertórias Essa merda Aqui Eu vou me matar Mas vou botar Tudo E já deixar De caminho Opa Tocou o nome dela Desculpa Que lag Isso Poub Não sei qual o segundo anel eu vou usar, velho. Fácil ideia, só estou usando o do... Fave Protection. Ah, se não me mandou do Ravel, não, porque... Não vou usar muito 7, tá ligado? Não lembro nenhum anel que seria assim do caralho. Sei não, velho. Fácil ideia, não. Esse personagem é muito escroto, velho. Estou seco, velho. Será que esse maluco aqui embaixo vende... Largo de tudo, gente. É, ele só vende a coisa nossa. É, o Rickage. Ele é mencionado nas pessoas três, eu acho. Com o Albert. Eu não tinha visto aqui ainda não, velho. Olha só, eu não vi aqui ainda não, velho. Aí pessoal, aqui que é o caminho pra... Sem passar por aquele inferno de Blood Town, velho. Tipo, recomendo pela primeira vez, ir pelo caminho tradicional, né? Mata o Whip Dragon, pega a chave. Mas depois, vai por aqui, velho. Eu não vou prosseguir porque eu já vou fechar a live. Mas aí, falou! Tchau. Tchau.